Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, bom dia. Já antes de nós falarmos sobre a Palavra de Deus, eu peço que dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem a sineta para receber os meus vídeos. Assim que eles forem postados no meu canal. Esse canal tem o intuito de evangelizar, tá? Orações, meditações, santo texto, como vocês podem ver nos meus outros vídeos postados já aqui. Já agradeço aqueles que estão já me seguindo aqui no canal e possamos estar juntos nesse momento tão importante da igreja. E vemos aí a sexta semana, quinta semana da Páscoa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não escariotes, disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui nós vemos, nesse Evangelho de hoje, na primeira, no segundo dia da semana que se iniciou, que Jesus nos diz para cumprirmos o mandamento, e o mandamento que ele nos dá. Ele diz, quem acolheu os meus mandamentos e os observais se me ama. Quando Jesus nos ensina, através da Sagrada Escritura, ele nos ensina para que possamos ir junto com ele, a glória do Pai. Nosso Senhor, ele está nos falando. Se nós conhecemos Jesus, se nós conhecemos os seus mandamentos também, nós amamos ele. Nós só conseguimos amar aquele que nós conhecemos. Ninguém ama quem não conhece. Primeiro tem que conhecer. O mundo de hoje, ele não ama Jesus Cristo. Ele vai contra os princípios de Jesus. Porém, precisamos viver neste mundo. Neste mundo nós estamos passando. É uma passagem. Não é definitivo. Quando nós estivermos na presença de Jesus, aí sim, essa será a nossa vida, a nossa glória. E quem que nos defenderá? O Espírito Santo. Lá no versículo 26 está falando. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então, tudo o que Jesus disser, o Espírito Santo, vai estar nos lembrando, nos recordando. Como é importante nós estarmos em comunhão com Jesus. E Jesus, ele está sempre à nossa porta. Ele bate à nossa porta, à porta do nosso interior, do nosso coração, do nosso ser. Ele quer habitar dentro de nós. E muitas vezes não deixamos, por causa da dureza do nosso coração, não deixamos que ele entre, tome conta da nossa vida. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele quer habitar dentro de nós. Nós somos como que pequenos sacrários vivos, porque comungamos de Jesus Cristo na Santa Mência. Aqueles que não comungam, por algum motivo, tem que se reconciliar com Deus, procurar um padre, se confessar. Procurar, aqueles que ainda não fizeram a primeira comunhão, procurar a igreja próxima da onde mora, começar a se preparar, entender o significado de receber o corpo e o sangue do Senhor. Nosso mundo, nós somos feitos de carne e ossos. Nós temos o nosso corpo e o nosso corpo precisa de alimento. Nós precisamos de alimento para nos sustentar. O alimento que nós temos hoje aqui, se a gente fica sem comer, a gente passa mal. Então a gente precisa se alimentar. Quando nós também precisamos nos alimentar também espiritualmente. Como? Ouvindo a palavra de Deus na Santa Mência. Se preparando bem para receber a comunhão. Pedir perdão pelos nossos pecados. Tudo isso se faz na Mência. Para poder Jesus habitar dentro do nosso coração. Nós temos que cuidar do nosso espiritual também. A nossa alma, o nosso espírito. Porque quando nós morremos, tudo nós vamos deixar. Somente a nossa alma fica eternamente. Vamos ao encontro de Deus. E Jesus, com essa humildade, Ele diz que se manifestará a nós. Que maravilha, né? Poder receber essa promessa de Jesus. Eu me manifestarei a você. E aí, no versículo 23, não, desculpe, no versículo 22, Judas, né? Que não é o traidor, né? Disse para ele, olha, Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? O mundo, Ele não segue os princípios do mandamento do Senhor. Então Ele não vai se manifestar ao mundo, às pessoas que estão fora da igreja. Ele vai se manifestar às pessoas que estão dentro da igreja. Mas que também cumpre a sua missão também fora da igreja. Porque quando nós vamos para a igreja, nós rezamos, comungamos, pedimos perdão, nós, quando nós saímos da igreja, aí começa a nossa missão. de evangelizar, de viver o relacionamento pessoal também com o nosso próximo, com o nosso irmão que está do lado. Inclusive, é eles que não falam com a gente. Como é bonito, e como é muito proveitoso, quando nós falamos um bom dia, embora as pessoas não falam um bom dia. Outras respondem, boa tarde, uma boa noite, um obrigado, um desculpe, reconhecer, ser humilde, reconhecer que errou. Não, eu errei, desculpe. Isso é importante. E isso acaba desmontando a pessoa. Aquela pessoa que é rancorosa, que, por algum motivo, ela não foi, ela não aprendeu que nós precisamos agradecer, nós precisamos pedir, que nós precisamos, nós dependemos um do outro para nos transformar, para sabermos vivermos. Quando estamos em família, temos que ter esse relacionamento, essa educação, esse modo de relacionar em família. Mas, para isso, Jesus tem que estar na nossa vida. Sem Jesus na nossa vida, nós não somos nada. Sem Jesus na nossa vida, na nossa família, a nossa família não vai bem. Então, que possamos, neste dia, aguardar essa manifestação de Jesus. Aguardar, e para isso, temos que perseverar, confiar no Senhor. E cumprir os mandamentos. Que possamos colocar isso na nossa vida. Jesus é a porta que nós precisamos entrar. É ela que vai nos salvar. Então, vamos tomar cuidado com a porta larga. A porta larga, ela não tem sacrifícios, ela não tem sofrimento. Mas, quem quer ir para o céu, entra na porta estreita. É a porta que é mais difícil de entrar hoje em dia. porque ela tem muitos obstáculos, ela tem muito sofrimento. Mas, temos a certeza de irmos ao encontro do Senhor. A porta larga é o que o mundo nos oferece. A porta estreita é a que Jesus nos oferece. O reino de Deus. poder viver, poder contemplá-lo face a face com a Nossa Senhora, os anjos, santos, e todo, todos aqueles que já estão lá, usufruindo dessa glória. então, que possamos, no dia de hoje, aguardar essa manifestação e o nosso defensor também, que o Espírito Santo, que ele possa nos conduzir durante a vida, durante a nossa vida, na nossa vida diária, nas nossas lutas diárias, trabalho, faculdade, estudo, família, filhos, relacionamento, tudo é importante aos olhos de Deus. E que possamos estar sempre atentos da palavra de Deus. O que ele quer dizer? Que Jesus possa nos abençoar. Vamos fechar os olhos e vamos imaginar essa cena de Jesus dizendo essas palavras no Evangelho de hoje. Que maravilha, Senhor! Eu quero oferecer a minha vida em Tuas mãos para que possa aguardar essa manifestação que Tu prometestes a nós. Que podamos possamos contar com a Sua ajuda mais essa semana. Essa semana de trabalho, de luta. Que possamos sempre estar em sintonia com o Senhor. Que possamos dizer a nós e estar atentos ao que o Senhor vai nos dizer. que o Senhor possa nos iluminar, nos ajudar a compreender certas coisas que muitas vezes não aceitamos. Que possamos ser gentis com as pessoas, embora tenha pessoas que não querem ser gentis. Mas nós precisamos fazer a nossa parte como cristãos. Não é porque o outro vira a cara, algum motivo ele tem para fazer isso. Então, não vamos julgar. Vamos rezar por ele. Vamos rezar pelo nosso próximo. Vamos dizer a Deus o quanto eu quero bem a esse meu próximo. Mesmo que esse meu próximo seja aquele que me magoou muito. Entrega nas mãos do Senhor neste momento. Ó Senhor, eu te entrego a essa pessoa, essa pessoa que tem essa contenda com o irmão, com a irmã, para que ajude a perdoar, a seguir essa vida. Que possa, que a sua vida possa ser diferente a partir de agora. E que ela sinta esse desejo de dar esse passo a mais na sua vida. que possamos então meditar sobre essa palavra e poder dizer a Deus o quanto nós o amamos, pois ele nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Amém.